Boa noite galera que acompanha o Vino Coruja, que noite especial gente, eu estou no nervosismo vocês não fazem ideia hoje, oi Ju Mesquita, nossa que mulher pontual, meu Deus, ela é muito pontual gente, boa noite galera que está chegando aí, hoje eu vou falar com uma nova cantora, uma pessoa muito especial que eu conheci através das redes sociais, Diana Melo, fazendo um barulho hein, está fazendo um barulho, já quero agradecer tudo que está na live, olha aí, meu Deus, que bom falar contigo, você está bem? Também, muito obrigada pelo convite, está me escutando direitinho? Imagina, estou escutando, a galera se puder dar um retorno para a gente também, acho que está tudo ok, hein? Oi gente! Muita gente, Diana, muita gente, que que é isso cara? O que é, Diana Melo? Eles são fiéis, eles são fiéis, eles são muito fiéis. Muito, né? Olha, eu fico aí, né, sapiando na internet as novidades, eu vou naquela lupinha lá e fico vendo tudo que é novidade, né? Vídeos. E aí eu vi um vídeo seu dançando com a sua namorada, esqueci o nome dela, a Lari? A Lari, isso. A Lari. E aí, eu te achei, não sei se já te falaram isso, mas eu achei você muito parecida com a Mel Lisboa. Eu, na hora assim, eu achei, falei, nossa, será que é a Mel Lisboa, não é? Entrei para conhecer seu perfil. E aí, cara, uma grata surpresa, que você tem um conteúdo muito rico, principalmente voltado para a dança, né? Você é dançarina. E aí eu falei, porra, que legal, cara. Nossa, bacana, comecei a seguir seu perfil, comecei a acompanhar, tem várias coisas que me chamaram a atenção, daqui a pouco eu vou comentar. E aí, quando veio você cantando, eu fiquei sem entender, eu não sabia que você também era cantora, né? Eu falei, não, pera, ela está lançando um clipe, mas será que é um clipe? Será que ela participa dançando ou ela cantando e tal? Quando eu vi, eu falei, porra, que sensacional, meu. Aí eu fui atrás, fui procurar, deixei mensagens e mensagens. Aí eu entrei no e-mail, caramba, você está com uma das maiores assessorias do país, da Marcia Estival. Aí a Lu, eu já conheço todo mundo lá, entrou em contato comigo, porra, que felicidade, meu. Muito obrigado, viu, por você ter aceito aí o convite de bater esse papo com o Coruja. Ah, eu que agradeço, muito feliz em estar aqui. Quando me falaram que eu ia aparecer aqui na entrevista, nossa, me arrumei toda, me enlouqueci. Olha, eu até me cortei fazendo a barba, Gi. Eu estou parecendo criança. Eu estou aqui que você não faz ideia. Trouxe uma aguinha para eu me acalmar. Eu também estou com a minha aqui. E não esqueci meu chimarrão também, né? Você é do Sul, então? Você mora no Rio Grande do Sul? Não, então, eu vim para São Paulo ano passado, em junho. Ah, legal. Que bacana. Eu vi também no seu release, falei, poxa, gaúcha, cara, muito legal, né? A influência da música, da dança, né? O sul é muito forte, né? Tem, eu já fui aqui no CTG, né? No Centro de Tradições Gaúchas. É muito legal. O sul, ele é muito rico, né? Culturalmente falando, né? É, eu estou com um quadro novo no meu IGTV que eu falo sobre música todo dia. Só deixa eu mandar um beijo. Beijo. Beijo, gente. Estão comentando muito bom de Itaú. Gi, pare a hora que você quiser, porque é muita gente, cara. Bombou o meu Instagram aqui. Não, eu estou... Olha, pessoal, muito obrigado, viu? Espero retribuir todo esse carinho que vocês têm. Mas o meu Instagram virou uma loucura, por conta do fenômeno Gianna Mello. Ah, muito obrigada. Então, eu comecei a fazer um quadro novo pro meu IGTV, que eu estou falando só de música por uma semana inteira. Na verdade, um pouquinho... É, uma semana inteira. Eu comecei... Domingo e vou terminar domingo que vem. E daí, todo dia, eu sento na frente da câmera e falo sobre música de algum tema específico. Hoje foi sobre a música no filme, sobre as trilhas sonoras no filme. E domingo, eu falei... Algumas pessoas me fizeram perguntas, né? Eu coloquei cinco perguntas ali no vídeo. E me perguntaram onde que eu comecei. E agora, falando sobre a música no sul... Onde você começou, dona Gianna Mello? Então, o meu avô, por parte de pai, o nome dele era Cerejinha. O nome artístico dele, né? E ele tinha uma rádio lá no sul chamada Cardeal de Ouro. Então, ele era músico. E ele viveu de música desde sempre, assim. Só que ele faleceu e eu não conheci ele, né? Mas o meu pai virou músico antes de cursar as faculdades que ele cursou. E ele virou músico. Então, ele sempre me inseriu muito nessa área da música, assim. A gente fazia roda na família e tocava. Tanto que eu falei no GTV que a parte do... Baba, baby, baba, baba, baby. Eu peguei justamente porque quando eu era pequena, eu e meu pai, a gente cantava essa música sempre. Aí, quando a gente se reúne pra cantar, ele só me olha e fala assim... Você não acreditou. E a gente começa essa. Então, a parte da música veio muito do meu pai, sabe? A minha mãe não canta. A minha mãe só ama cantar. Você sabe que as pessoas... A gente fala muito que o Nordeste, ele é muito acolhedor, né? As pessoas são sempre bem recebidas no Nordeste. Mas eu acho que é importante também comentar que no Sul também, as pessoas são muito acolhedoras. Meu pai mora em Chapecó. Que é interior de Santa Catarina. E aí, quando eu tô lá, eu vou pra Argentina ou Paraguai, ali e tal, que é tudo próximo, né? E também Rio Grande do Sul. E eu lembro que eu tava passando pelo Rio Grande do Sul e eu vi um pessoal, assim, cavalgando com laço e treinando laço no voizinho de madeira. Eu não sei exatamente o nome. E eu parei na avenida. A gente parou na avenida pra poder ver aquilo. Porque nós que somos aqui de São Paulo, a gente não tá acostumado a essas coisas, né? E eu falei, pô, que legal, cara. Mas parecia a cena de um filme. E não deu dez minutos, chamaram a gente pra entrar. E aí levaram a gente no espaço, começaram a bater papo, serviram o cri-cri. Pra quem não conhece, é um amendoinzinho, né? Torrado ali com açúcar e tal, cerveja, café. Aí veio a esposa do pessoal lá. As esposas vieram, começaram a bater papo. Nossa, parecia que a gente se conhecia há anos. E tem muito desse lance do... Aí já chega alguém com violão também, com uma gaita, né? Que eles chamam gaita, uma sanfona. E começa a fazer música e fica ali a família, os amigos reunidos, cantando, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu passei tanta vergonha. Mas tanta vergonha. Fiquei lá no sul, principalmente na minha cidade, que é muito pequena, né? Eu morei em Santa Maria. Morava em Santa Maria. Santa Maria. Nossa, onde teve o... Incêndio do Bote. Que triste, né? Pois é, e quando eu cheguei aqui, eu era assim, tipo... Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? E encostava nas pessoas pra falar. E quando eu percebi que aqui não tem nada disso, tipo... Tu chega no elevador e as pessoas não se dão oi. Elas me pararam no elevador e esperam. E eu chegava no elevador, oi, tudo bem? E daí depois, quando eu percebi que não era bem assim, tipo... Engoli em seco, assim, sabe? É muito louco, né? O sul é muito gostoso. E aí, a sua paixão pela dança veio através da sua mãe? Isso, a minha mãe, ela é apaixonada por dança. Ela nunca tinha feito... Na verdade, ela fez um pouco de aula com o meu pai. Ainda quando eles não tinham se separado, mas faz muito tempo. Só que a minha mãe, depois de um tempo, ela fez dança de salão. Todos os tipos de dança de salão. E foi aí que eu descobri... Muito massa. E foi aí que eu descobri que desde que eu era pequenininha, tipo... Ela dançava comigo na barriga, ela sempre tava dançando, assim, sabe? E quando eu tinha sete anos, quando eu fiz sete anos, o meu pai me colocou na patinação. E a minha mãe virou fã de carteirinha, assim, da patinação, sabe? E eu fiz onze anos. Eu cheguei a dar aula de patinação. Eu fui campeã Mercosul, campeã brasileira. Sério? Campeã gaúcha. Meu Deus! E assim, ó, patinação, minha vida, sabe? É uma paixão minha também a patinação, né? Mas não dessa forma, né? Aqui, é que eu tenho mais de vinte, sabe, Gi? Eu tenho um pouquinho mais que vinte. Mas quando começou essa febre do patins aqui no país, que o patins em linha, né? Em line. E aí eu comecei a andar. Eu ia pro Parque do Ibirapuera. Você já foi no... Já teve no Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo? Sim. E lá tem a marquise. Então as pessoas iam pra lá, colocavam obstáculos e tal. Eu ainda tenho. De vez em quando eu tenho. A minha namorada tem. De vez em quando, quando é possível, por conta da pandemia, a gente vai lá patinar um pouquinho. É. A patinação que eu fiz é de quatro rodas. Sim. Eu dei o seu... E como que funciona o campeonato de patins? Ele é envolvido com a dança, é isso? É. Então, como é patinação artística, né? Tipo, eles querem ver a arte ali. Eles querem ver o espetáculo ali. Só que dentro do teu espetáculo, que são um minuto e quarenta, assim, tu tem... Na tua modalidade, tu tem coisas a cumprir. Aí, tipo, são alguns saltos e alguns giros, que na patinação é corrupio, né? E daí tem mais um trabalho de perna, que tu faz toda uma diagonal em uma perna só, trabalhando só com eixo e tudo mais. Então, em cada nível, tu vai aumentando a dificuldade, né? Tipo... Quantidade de elementos obrigatórios ali. É. Eu cheguei até o nível de uma volta e meia ali. No salto de uma volta e meia. Aí, depois, como a gente entrou na pandemia e teve toda uma situação lá na patinação que eu fazia, eu acabei começando a dar aula pras minhas amigas, né? Que eram menores que eu e estavam em níveis abaixo que eu. Comecei a dar aula pra elas e daí eu comecei a virar mais professora da que converti, né? Hoje eu tô te ouvindo aqui, mas ainda tá processando aqui. Uma volta e meia de giro saltando, é isso? E eu me achando porque eu consigo patinar de costas. Meu Deus, cara. Que louco. Que bacana. E por que não seguiu dentro do esporte? Você alcançou, né? Foi bem na patinação. É. Então, a patinação é muito difícil porque tu precisa muito preparo, né? E, geralmente, tu precisa sair da tua cidade. Eu tinha uma amiga minha que patinava junto comigo que ela foi pra Porto Alegre. Que Porto Alegre tem uma das melhores escolas, assim. Então, tipo, ela teve que sair da cidade, sabe? E naquela época, minha mãe não ia deixar de morar na cidade que a gente morava, Santa Maria, pra ir pra outro lugar. Então, acabou que não teve muita chance, assim, sabe? De continuar e evoluir na patinação. Mas eu acredito muito que as coisas... Vem eu com as minhas espiritualidades. Eu acredito muito que as coisas, elas acabam tomando um rumo que é pra tomar, sabe? Então, eu acho que justamente a patinação eu não continuei. Porque talvez era pra eu começar nesse meu sonho que sempre foi cantar. Desde pequenininha, assim. Eu tava falando no meu GTV também, relacionando ele no meu. Que eu sempre, quando eu era pequenininha, eu fechava meus olhos. Ou eu ia pra frente da minha casa e eu imaginava um palco gigantesco, assim. Eu cantando pra várias pessoas. Só que eu sempre fui muito envergonhada pra cantar. E quando eu era pequenininha, me zoavam, assim, quando eu cantava e tudo mais. Então, acabou que eu acabei me retraindo. E pensei, tá, não vou cantar. Tudo bem. Não tenho talento pra isso. Meu Deus. Só que como eu fiz muita dança, eu fiz dança de salão, eu fiz estileta, eu fiz diez, eu fiz todo tipo de dança, assim. Eu pensei, então tá, vou entrar na internet, que é o que eu acho que vai me levar mais próximo ao meu sonho, né? Vou entrar na internet através da dança. E tá. Entrei através da dança e eu comecei a conquistar um público muito fiel, que tá vendo aqui na live, né? Eles são muito, muito fiel. Não, demais. Já fiz amizade com seus fã-clubes? Você não tá aí? Tá aí na, tá aí na, se eu não me engano, o nome dela agora, eu já acabei. Batei no papo aqui, ela te ama, enfim. Elas são maravilhosas. E eu acabei conquistando um público muito fiel e foi quando eu comecei a me sentir segura pra cantar também. E eu comecei a cantar. E daí eu pensei, tá, eu já escrevia em inglês, né? Eu escrevo muita música em inglês. E eu vi você falando que na hora de compor, né? Você tem facilidade. Que dom, né? Você vê como as coisas são, né? Parece que você exala. Você sabe que uma das coisas que me atraiu muito em você, no seu perfil, pelo Instagram, foi a questão da sua segurança. Você faz tudo com uma naturalidade. Sério, parece que você já é artista há muito tempo, que você lida com Instagram há 20 anos, que você tem de idade. Porque você faz com uma naturalidade tão grande. E aí me vêm algumas questões, sabe, Gi? Porque você é uma menina linda. Muito bonita. Obrigada. E a gente quando tá na internet, principalmente lidando com dança, que envolve uma questão mais sensual e tal. A gente não, né? Porque eu não me acho provido de tanta beleza pra isso. Mas você acaba se expondo de tal forma que eu tenho certeza que você tem que lidar com pessoas que às vezes são um pouco inoportunas, sabe? Com comentários, né? Com alguma coisa assim. Você sofre muito assédio pela rede social? Talvez no dia a dia já aconteça, né? Mas pela internet, que acaba sendo... Muita gente se esconde, né? Através do celular ali. Você sofre muito com isso? Então, na rua eu sofro muito mais. Na rua, assim, a gente... Teve um momento em que eu decidi simplesmente parar de andar, assim, a pé na rua. Né? Eu decidi... Aqui em São Paulo? É, aqui em São Paulo eu acho bem... Que loucura! Uma coisa bem pesada. Mas na internet, pelo fato de ter muita gente que me apoia muito, né? Eles acabam meio que sugando esses comentários negativos e eles comentam muito que faz a pessoa pagar. Sabe? Então, o meu público me defende muito. Eles têm muita garra, muita... Eles são muito fiéis, né? Que nem eu falei o tempo inteiro. Que legal! Mas eu nunca recebi tanto comentário odioso. Eu não entendo. Tipo, tem gente que recebe muito, 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 mas eu não... Acabo não recebendo tanto, assim, sabe? Acho que... Não sei. Não sei por quê. Mas quando tem comentário, eu tipo... Eu fico mal. Mas o pessoal sempre me defende. Às vezes eu vou lá e apago também, né? Pra ninguém ver o que eu não sou. Obrigada! E deixa eu te perguntar. Você disse que você... Bom, você dança, você canta. Eu não sei por quê, mas eu te vejo logo, logo na TV, assim, sei lá. Trabalhando com alguma coisa, assim, cinema. Mas você canta, você dança. Você toca alguma coisa também? Algum instrumento? Olha, eu não sou tão boa com instrumento. Eu já fiz aula de teclado. Eu já fiz aula de violão. E eu já fiz... Não fiz aula de ukulele, mas eu aprendi na internet. Então, se tiver que tocar, eu toco. Ah, isso eu tenho certeza. Se eu pedir pra você construir um foguetinho pra lua, eu tenho certeza que em um ano você tá lá já, porque... Não parece que você não tem limites. Então, o meu pai, ele sempre me deu muita base na música, né? Então, a gente sempre teve muito instrumento em casa. Então, era teclado aqui, ukulele ali, cajon ali, violão. Então, sempre teve muita coisa pra aprender. Mas como o meu irmão toca violão, acabou mais que ele toca mais violão. Ah, que legal. Você não é filha única, então. Você tem mais irmãos. Então, eu tenho um irmão por parte de mãe e pai. Aí, eu tenho mais três irmãos. Dois meninos e uma menina que vai nascer agora, mês que vem. Ah, que legal, cara. E o seu irmão, então, ele é envolvido na música. Ele toca contigo. Faz aquela parra no final de semana. Faz. Ele tem muita vergonha de cantar. Eu já tentei trazer ele pra cantar. Já tentei levar ele na hora de música. Qual é o nome dele? É Matheus. Ô, Matheus. Pelo amor de Deus, Matheus. Perca essa vergonha. Olha só. A Jana perdeu a vergonha. Olha onde ela está. Tá vendo? De repente, nós temos aí um grande talento escondido, né, Gi? Então, com certeza. Aí, a gente faz uma dupla, assim. Ele faz uma oitava abaixo e tá tudo tranquilo. Daí, ele me olha e fala. Gi, canta aquela que eu gosto que tu cante. Aí, ele fica mais no violão e eu canto mais também. Que legal, cara. E as composições? Como que elas surgem? Eu sei que esse novo clipe que tá aí... Caramba! Mais de 150 mil visualizações em uma semana. Você vem com uma força muito grande, né, Gi? É muito grande. Vou jogar. Já tem mais de 150 mil. É uma composição sua, né? É a minha e do Leonel, na verdade. Leonel, ele é um amigo, um outro compositor? Quem é o Leonel? Não, ele é outro compositor. Inclusive, se tu pesquisar depois, ele é muito massa. Ele tem várias composições douradas aí. E ele é muito amigo meu também. Ele tá produzindo minhas músicas. Agora, a gente tá com outro projeto. Talvez saia mês que vem. Não vou dar muito spoiler. Ah, eu vi alguma coisa nas suas redes sociais. Estou te stalkeando aí, viu? Eu vi isso aí de TV. A gente vai divulgar aqui, hein, pessoal? Quando sair... Lu... Ó, a Luana da Marcia Estiva tá nos vendo aí. Assim que sair, ela manda a nota e eu já vou subir. Quero ver. Então, e agora a gente tá produzindo... Na verdade, já tá tudo pronto. Eu já gravei toda a parte da minha voz. Já gravei tudo. Foi composta por uma pessoa muito grande aí no meio da música. Essa não foi a que foi a música. É mesmo? É, uma pessoa... Quando sair, vocês vão ter a resposta de tudo. Mas foi composta por uma pessoa assim, ó... Que legal. Muito grande no meio da música. Tô muito feliz. Quando eu soube que eu ia ganhar essa música... Meu Deus, quase tive um troço. Que legal, cara. Mas o que eu já falei e vou falar aqui pra vocês é que vai ser um funk com um pagode baiano. E tá muito legal a música. Tá muito legal. Eita! Que bacana, cara. Muito legal. Lu, eu... Lu, ó... Gi, eu percebo que você... É... Eu não acredito que hoje você talvez tenha uma estrutura produtora, empresária, alguma coisa nesse sentido. Porque tudo que eu vejo seu é feito com cuidado e com uma sabedoria que chama muita atenção, né? É, eu... Há quanto tempo que você falou assim, olha, eu quero isso profissionalmente, assim, que veio essa estrutura pra te apoiar? É, então, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é uma pessoa muito querida por mim, é a Raquel. Ela é uma das minhas assessoras, ela trabalha na minha assessoria também. Pode-se dizer que ela já é quase minha empresária, praticamente minha empresária, já é tudo assim, minha mãe também, tudo. Ela é lá da minha cidade, né? E ela fez sobre a cidade que foi pagando, especialização em marketing, ela tem um monte de empresa aí, tá com um monte de projeto. E ela, ano passado, não, no final de 2019, eu falei, amiga, eu quero trabalhar com isso. Me ajuda. Porque a gente teve uma banda só de mulher. No final de 2019? É, ano retrasado. Legal, ano retrasado. E eu falei, me ajuda com isso? E daí ela falou, olha, eu te ajudo. Como eu já tava em férias, eu tinha acabado o colégio. Como eu tava em férias, ela falou assim, vai todo dia comigo lá pra agência, que eu te ensino a fazer teu media kit, te ensino a... Tudo, né? E eu não entendia nada ainda, nem sabia que existia a media kit. Imagina. O que era, né? O que é isso? O que é isso? Aí, tá. Era eu com meu computadorzinho, indo todos os dias pra agência dela e ela me ensinando tudo que ela sabia. Aí, foi quando eu comecei, em dezembro, assim, eu comecei a gravar. Eu treinei colégio, né? Aí, eu pensei, tá, vou fazer uma faculdade agora, ou eu começo a investir no que eu realmente quero por agora. Porque a faculdade sempre teve nos meus planos, né? Aliás, parabéns, né? Então, parabéns! Te acompanha, eu vou entrar no fã-clube também, você não tá sabendo de nada, hein? Aí, em dezembro, eu pensei assim, tá, eu quero isso. Eu já tinha 500 mil seguidores que vinham do Musical.ly, que era antes do TikTok. Certo. Aí, foi quando eu comecei a postar muito, eu postava oito vídeos por dia. Oito vídeos por dia. Meu Deus, mulher, tem que encontrar tempo, hein? Porque, olha, às vezes eu pra postar vídeo aqui e editar... É, aí eu não trabalhava com ninguém ainda. Aí, começou a passar o tempo, eu vim pra São Paulo em julho, aí eu já tinha passado por uma assessoria e um empresariamento, só que eu decidi, que não combinou muito comigo, aí eu decidi seguir sozinha. Comecei a cuidar dos meus e-mails, comecei a cuidar de tudo. Não me pergunte nessa fase louca da minha vida, que eu nem sei como é que eu fiz isso, mas era eu respondendo todos os e-mails e isso e aquilo e job pra lá e pra cá. Deu tudo certo, tô aqui, então tá dando tudo certo. Que bom, claro! E as coisas foram começando a aparecer pra mim, né? Eu e a Raquel, daí passou um tempo e eu chamei a Raquel pra trabalhar comigo. E daí ela tá trabalhando comigo, daí a gente ficou bem lado a lado, assim, nas ideias, sabe? Eu chamo ela... É importante ter alguém de confiança, que já conheça bastante a sua história, né? E que entenda a sua identidade, a sua personalidade, né? Pra poder potencializar tudo que você tem de melhor, né? Com certeza. Isso é muito bacana. Aí ela começou a fazer tudo, assim, sabe? A gente começou a trabalhar muito junto e era ligação do vídeo pra pensar em projeto, isso e aquilo e aquilo e aquilo. Até que chegou o Lionel, né? Pra começar a produzir minhas músicas. Foi a minha primeira composição, né? Que eu compus junto com ele, a gente compôs junto em português. Que eu olhei e falei, nossa, foi muito engraçado porque eu olhei pra ele e falei assim, amigo, eu nunca pensei que eu fosse compor em português e fosse dar certo. Falei assim pra ele. E daí ele me apresentou a Márcia e eu e a Raquel hoje em dia pensou, nossa, bora. Aí olha que engraçado. A Raquel me manda, né, o documento da Márcia ali pra explicar quem era ela e tudo mais, pra gente analisar. Aí eu olho, faculdade, como é que é? O FSM. Santa Maria. Da mesma cidade que eu. Ela fez faculdade na mesma cidade que eu e ela me falou que... E você vai fazer faculdade do quê? Marketing. Ô, ô, Márcia, poxa, depois já arruma um estágio pra Gia aí, né? Ô, Lu, manda um currículo, né, Gia? E daí a gente fez uma ligação e já me identifiquei super com ela. Foi muito incrível. Daí quando, tipo... Ela é um amor. Maravilhosa. E quando a gente viu que a gente era todo mundo na mesma... Tava todo mundo, já tinha passado pela mesma cidade. Aí pronto, né? Você juntou as... Azul. As timarrentas. As timarrentas. As timarrentas. E a parte de produção? Eu fico imaginando o volume. Eu vejo o seu Instagram e vejo a riqueza de conteúdo. Aliás, né, eu acho que você é um exemplo. Você sabe que eu acompanho muitos cantores aí, que tem 20, 30 anos de carreira. E é muito lindo. É muito mágico. Eu tava aqui me arrumando. Eu tava tomando banho e tal. Não sei o que. Eu falei... Cara, é muito legal você poder ter contato com alguém que está no meio de uma mágica, né? E essa mágica é um exemplo pra tantos cantores que estão aí no mercado há tanto tempo e não conseguem compreender essa engrenagem, sabe? De trabalho, de gerar conteúdo. Você é muito ativa no seu Instagram com o pessoal que te segue. E eu não sei como você faz isso com tanta gente, né? Você parece... Cada conteúdo... Você fala ali e parece que diretamente com cada um. Então, parabéns, viu? Pela sua forma de conduzir as coisas. É óbvio. Eu fiquei imaginando que tem alguém ajudando, mas é óbvio que não ajuda a todo tempo, né? Mas a forma de você conduzir esse início seu de carreira... É óbvio que você ia chegar nesses resultados. Eu acho que isso aqui é só o começo, assim, né? E você que produz... Ah, perdão. Pode falar. Não. Pode continuar. Depois eu falo. Então, porque com essa demanda, como é tão rico o seu conteúdo de internet, eu fiquei pensando... É você que cria todas aquelas coreografias que você solta de dança. Porque onde você acha tempo pra tudo isso? Olha, eu sou uma pessoa que eu não posso ficar parada. Se eu fico parada, eu não sei o que acontece comigo. Eu acho que eu subo as paredes. Mas você parece tão quietinha, tão zen. Não. Então, eu sou... Só que externo, né? A minha cabeça, ela não para de pensar nunca. Nunca, 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 nunca. Eu tô sempre produzindo, assim, internamente, né? E eu passei um ano inteiro, deu 365 dias exatos, produzindo uma coreografia por dia no TikTok, todos os dias, à meia-noite, que é chamado de bonde de madrugada, por isso o bonde, né? E era todos os dias. Só que chegou um momento em que eu tava... Eu passei por ansiedade, né? Eu tô tratando de ansiedade e tudo mais. E eu comecei a perder criatividade pra criar música. E que eu comecei a levar... Alguns comentários que eu comecei a levar muito em conta, assim, que nem eu até falei que tem alguns que vêm e me machucam, né? Bate. Às vezes a gente tá com a guarda baixa, né? É. Aí foi quando eu pensei, tá, acho melhor eu parar e fazer dancinha todo dia. E acho melhor eu começar a criar outros conteúdos. Acho que eu posso inovar nisso. E não parei com o monje de madrugada, né? Mas eu comecei a trocar. Às vezes eu faço dança, às vezes eu crio um conteúdo diferente, às vezes eu crio alguma coisa diferente. Às vezes eu trolo a namorada, aquela coisa. Eu vi isso, né? É. E daí eu tô sempre tentando trazer coisas novas. Eu, que nem eu tava falando que eu não consigo ficar parada, se eu vejo que o meu feed do Instagram ou o meu feed do TikTok tá muito a mesma coisa ou tá muito parado ou tá muito isso, eu penso, não, vou criar alguma coisa. Vou criar alguma coisa. Aí vai lá eu. IGTV todos os dias por uma semana. Não sei o que, todos os dias. Não sei o que, todos os dias. E eu coloco muita regra pra mim, sabe? Eu sou uma pessoa muito regrada. Que se tem que fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Então, hoje eu já gravei o IGTV da manhã. Daí amanhã eu já gravo da manhã. E já edito. Vou lá pro home office, me fecho meu mundo, coloco o meu fone de ouvido. Edito, 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 edito. É assim. Assim que eu quero. Você é muito regrada. E aqui em São Paulo, aliás, eu acho muito lindo, muito especial toda essa sua questão, esse seu início de carreira. E uma das questões também é a sua relação com a sua namorada, com a Lari. Que quase que as pessoas adotaram ela também, né? É até complicado esse negócio de relacionamento, né? Porque Deus queira que fique pra sempre. Mas as pessoas adotaram, já tem um carinho. E é bacana a transformação que você também já faz na vida das pessoas ali, né? E tem tempo, ela entende bem, ela é do meio. Porque, olha, eu fiquei três anos sem namorar com esse tipo de dificuldade das pessoas realmente entenderem o nosso dia a dia. Você acabou de me falar que você é super disciplinada, que você fecha, gera conteúdo e tal. É difícil ficar do lado de alguém assim, não é? Então, é. Então, a Lari começou a trabalhar com internet ano passado também. Só que ela é muito assim, ó. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu falo assim, Lari, eu vou fazer uma entrevista. Eu falei pra ela, né? Lari, eu vou fazer uma entrevista agora, não sei o quê. E ela, tá. Daí já começou a me ajudar a escolher roupa. E essa blusa eu não gosto. Eu falei, mas espera, eu achei que tu vai achar bonita. Mas não sei o quê, não sei o quê. E daí eu sentei aqui pra fazer. Ela me olhou, quer teu fone? Não sei o quê? Ó a tua água. Caraca, meu, que animal. É. Então, ela faz de tudo pra que eu possa evoluir, sabe? Ela tenta nunca travar nada. A Lari é sensacional, assim. Gente, vocês gravaram isso? Essa live vai ficar salva, viu, gente? Porque isso é aprendizado, meu. É bacana quando você tem ao lado uma pessoa que é óbvio que ela sente sua falta, né? Mas ela tá ali querendo ver o seu crescimento, ver o seu bem. Lari, ó, um beijo. Já sou seu fã também, hein? Logo, logo. Daí, como ela sabe que eu tô na entrevista, ela tá lá no campo, sem olhar pra frente. Tá certo, é isso aí. Com o celular e o fone de ouvido. Bem quietinho. Mas ela é incrível. Eu aprendo muito com ela. Eu aprendo muito, muito com ela. Muito legal. E uma pergunta. Também voltando pra essa questão das redes sociais e tal, que eu acho um ponto muito legal. Você assume abertamente o seu relacionamento. E pra muitos no meio artístico, você sabe disso, que é uma baita de uma dificuldade, né? A gente tem cantores aí... Vamos falar dos assumidos, vai. O Lulu Santos, por exemplo, quantos anos teve que passar pra ele conseguir lidar com aquilo e se permitir, né? Em algum momento isso foi um problema pra você? Ou com a sua família? Ou quando você entrou na rede social, que as pessoas, de repente, sempre têm esse tom de julgamento? Você encontrou, encontra dificuldade nessa questão? Então, às vezes quando a gente posta algum vídeo, não sei, o vídeo do YouTube, que ela me pediu em namoro, que pegou mais de um milhão de visitações, aquele lá recebeu bastante comentário negativo. Só que daí o pessoal vai lá e comenta, tipo, acolhe... É aquele lance. É aquele lance que eu te falei. Mas tu sabe que é bem tranquilo? O pessoal apoia muito, sabe? Eles gostam muito de mim, da Lari, junto, assim. Eu não tenho reclamações sobre isso na internet, sabe? Eu sei que é muito difícil, sei que é uma batalha diária. E eu tô sempre fazendo algum post, de alguma forma construtiva, né? O que tá ao meu alcance eu posso fazer. Só que eu não recebo tanta crítica, assim. Eu enxergo muito que o pessoal, ainda mais na internet, que é um pessoal mais jovem, né? Tá muito mais acolhedor. Então, o TikTok, assim, tá bem mais leve. As pessoas do TikTok acolhem muito. As pessoas aqui no Instagram também acolhem muito. Então, é bem tranquilo, sabe? Espero que continue assim. Agora que eu tô indo mais pro offline, né? Eu espero que continue assim. Ah, eu acho que tem tudo pra ser. Porque eu acho que a postura que você tem também, as pessoas não se sentem tão à vontade, né? E eu acho que, eu acho isso muito lindo. Porque eu vejo você com um braço muito forte, assim, sabe? Pra diminuir o preconceito pra certas causas, né? Esse seu empoderamento, ele é, cara, é de uma valia muito grande. E não parece que eu tô falando com uma pessoa de 20 anos, sabe? Tamanha força, né? Tamanha... São tantas questões inerentes a esse seu trabalho, a você, de forma particular, que te faz muito grande, assim. E em relação à produção de músicas, você pensa em fazer um trabalho, assim, sei lá, uma sequência de músicas? Você já falou que vem uma pesada aí, com um compositor top. Top. Então... Só fala assim, né? Ah, ele compõe mais no Sertanejo, ele compõe mais no Funk, no... Olha, ele já compôs Anitta. Nossa, pronto, ó. Aí já é uma dica boa. Aí já é uma dica... É uma dica boa. Muito boa. Primeiro, eu só queria agradecer no fundo do meu coração pelo que você disse ali, da minha força, porque isso me faz crer muito mais em mim, sabe? É muito importante escutar isso. Então, muito obrigada. Mas em relação às músicas, a gente tá com um projeto, assim, de lançar um álbum. E esse álbum vai ser meio uma dualidade, assim, porque eu tenho já a música Searching for Love, que é a minha música em inglês, né? Que foi lançada. Então, a gente vai ter uma coisa mais sensual, só que também uma coisa mais romantiquinha. Então, vai ser um álbum mais virado pra dualidade, assim, sabe? De personalidade. Porque eu me considero uma pessoa que tem muitas personalidades. Eu posso ser triste, eu posso ser muito feliz, eu posso ser super empoderada. Cara, eu te vejo na TV, Gianna. Não, juro, cara. Eu tô muito feliz. Eu tô... Eu te vejo assim, ó. Grammy, sabe esses lances? Melhores do ano. Nossa, muito obrigada. Pô, a verdade... Não, de verdade, cara, eu vejo você, assim, eu não sei, eu não sei se é sentido, assim. Mas eu acho que você, se você caísse no meio da dramaturgia, eu não sei se você faz curso de teatro, né? Pra desenvoltura de palco, alguma coisa assim. Mas eu acho que você se daria bem também. É, a minha ex-professora de canto, ela me falava a mesma coisa. E daí vai ser isso, sabe? Esse nosso novo álbum vai ser muito legal. Esse primeiro álbum, né, que eu vou lançar. E daí depois shows, né? Que a gente tá na pandemia. Você já chegou a fazer alguma apresentação, assim? Lidar com o público? Que deve dar um frio absurdo na barriga, né? Encarar a multidão, encarar toda essa galerinha que tá aí, ó, assistindo a gente. É, então, eu comecei a fazer algumas apresentações no colégio. E daí eu participei de dois campeonatos de canto, dois concursos de canto lá na minha cidade. No primeiro eu fiquei em segundo, no outro eu fiquei em primeiro. Foi muito legal. Foi muito legal. E também a gente... Olha aí, gravadoras do Brasil. Gravadoras... Já tem gravadora, Gi? Ainda não. Não acredito, Universal Music, que tô comendo bola, meu Deus. Tem que falar... Eu vou puxar a sardinha lá. Eu gosto de todas as gravadoras, gente, por favor. Mas é que o pessoal do Universal, eu tenho uma paixão, assim, amo o povo de lá, viu? É. Não vou falar nada. Não vou falar nada. É, é. Não fale nada, Gi. Deixa que eu me comprometo. Deixa que eu não falo besteira aqui. Não vou falar nada. É que tem novidades ainda aí. Ah, então. Tá vendo? Mas não, ainda não tenho gravadora. Mas é isso. Daí eu fiz várias apresentações no colégio. Já tive uma banda só de mulheres, que era muito legal, assim, com muita saudade. A gente tocava bem em pop e rock, assim, sabe? Foi bastante... Legal. Foi bastante... Como é que eu posso dizer? Foi uma batalha, assim, pra mim, porque eu nunca tinha entrado no meio do rock. Aí era pop e rock, aí... Tá, vamos lá. É só assumir, vamos. Aliás, né, eu tava conversando ontem sobre essa questão do rock, né? Acabei de falar, um pouco antes de falar contigo, tava falando com o Peri. O Peri, ele era vocalista de uma banda chamada Nove Mil Anjos, que tava o Júnior Lima, né? Depois que ele deixou a Sandy, ele montou uma banda, o Júnior Lima, o Champignon, que era do Charlie Brown. E logo, logo vem entrevista com o Peri também aí. A gente vai bater um papo. E eu tava falando com o pessoal como os gêneros musicais caíram um pouco, né? Mas parece que agora tá voltando. Tem bastante banda voltando. A Lemak, eu tava vendo uma banda de rock agora. Você vê, tem funk, você quer ouvir funk, você quer ouvir vaquejado, a gente consegue. Eu acho que a gente tá retomando aquele lance de ter bastante gêneros musicais. mas oportunidade pra todos, sabe? Então você fez um funk, né? Você fez um funk, o Vou Jogar, né? Isso. Essa próxima já é o quê? Já é um... É funk com um pagode baiano. Com um pagode baiano. Eita, meu Deus. Eu tô curioso. Essa tá top. O áudio tá comigo já, né? O áudio... Ô, Gil, eu não sei se você percebeu, mas eu fico repetindo as perguntas aqui pra ver se você dá mais uma de cantinho, entendeu? Vai que aparece um Léo Santana aí. Cara, assim, ó, tá incrível. A música tá muito, muito massa. Tô ansiosíssima pra gravar o clipe, pra postar. Vocês não estão entendendo. Tá muito legal mesmo. E aí, você tem, por exemplo, essa questão do rock, assim? A Lauana Prado, por exemplo, ela faz o sertanejo e no meio do show tem um som lá. Ela pega a guitarra. O Marcos Ibelucci também traz um John Bon Jovi no meio do show. Você já começou a pensar como será o show de Giana Mello? Olha... Já penso desde pequena, né? A coisa que eu mais imagino é o show da Giana Mello. Mas eu acredito... Saberemos que já terá um achézinho, um pagode baiano, um gocinho, já vai ter um achézinho. E muita dança. Vai ter muita dança. Eu quero muita dança no meu show. Muita, 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 muita. Tem uma coisa que eu queria colocar aqui, que é... Eu sou apaixonada por vocais. Melismas... Sou apaixonada. E eu nunca vejo isso muito no funk, né? Eu vejo mais a Luísa Sonza trazendo. E foi o que a gente está tentando colocar demais, assim, nas músicas, né? Porque eu acho lindo, assim. Eu acho o arranjo, tudo maravilhoso. Eu quero trazer o máximo de musicalidade para minhas músicas possível, assim, sabe? Porque eu acho incrível, incrível, incrível. Muito bacana isso. Você, além de trabalhar muito a sua imagem, você estuda muito tudo o que você faz, a música, o som que você produz. E o bacana disso é que você já tem isso muito certo dentro de você. Às vezes, a gente acha artistas, não estou dizendo que é certo ou que é errado, né? Mas, assim, uma característica. Às vezes, o artista, ele é bonito e aí vem toda uma produção e cria aquilo, cria o artista, né? E é bacana que tudo está aqui dentro de você já e exala, exala no seu olhar, assim, essa musicalidade. E é muito bacana você fazer essas junções, buscar esses elementos para trazer um som próprio, assim, eu fico impressionado ouvindo você falar. Muito legal. É, desde que eu comecei a trazer mais a música para o meu cotidiano na internet, né? Eu comecei a fazer aulas de canto aqui em São Paulo. Antes, eu fazia lá em Santa Maria, mas eu comecei a fazer online, na verdade. Eu já fiz até, inclusive, live com o meu professor, que, inclusive, está lá no meu perfil para quem quiser assistir. A gente fez... O nome dele? O Pedro dele. O nome dele é Pedro Copetti. Pedro Copetti. Um abraço, meu amigo. Parabéns. Eu acho super importante, assim, o trabalho dos preparadores vocais e tal. Eu trouxe... Eu converso com o pessoal logo. Logo vou bater um papo com ele também. Eu conversei com a Catiana Gomes. Ele é formado em Nova York. Ele é formado em Nova York. Ele é muito, muito massa. E uma coisa que ele tirou muito de mim foi essa vergonha, essa insegurança, sabe? Porque eu chegava para ele e falava assim, Pedro, amigo. Porque eu sempre chamo a pessoa de amigo, né? Tudo para mim é amigo. Aí eu chegava assim para ele, amigo, é que quando eu subo lá em cima nessa nota parece que a minha voz está toda lá para trás. E daí ele me olha e fala assim, tu e toda a família, toda a torcida do Flamengo, né? Então, tipo, ele faz isso de, tipo, eu me sentir... Não me sentir única, sabe? De, tipo, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ele faz eu me sentir num grupo. Então, está tudo bem eu errar e eu começar de novo até a gente conseguir acertar essa nota no lugar que tem que acertar, a emissão dela certinha. Então, o trabalho dele, assim, é muito incrível. Eu adoro trabalhar com ele. Hoje eu cubro muito... Cubria muitos shows, né? Antes da pandemia. E essa questão acontece com todos. Até os cantores já experientes de palco, muitas vezes, eles têm uma noite ali e dão uma escorregada. Sabe? Você já ouviu falar da Vanessa Jackson? Não. Procure saber. É uma grande cantora. Ela foi campeã no programa Fama na Rede Globo, participou de outros programas também. E é uma das cantoras que eu mais admiro vendo cantar. Eu acho que você vai gostar bem. E ela me fala isso. Ela fala, Rô, todo mundo me reconhece pelo talento da minha voz, mas eu erro também. E é muito complicado isso. É questão de se permitir. Também faz parte da arte, né? Às vezes você vai no teatro, o ator erra o texto ali, todo mundo ri, vamos embora, vamos pra frente, né? Então, acho legal que você consiga vencer essas pequenas travas aí, né? Pra poder se desenvolver. Muito bacana. Com certeza. Eu acho que... Eu sempre prezei muito pela espontaneidade, sabe? Principalmente agora esses vídeos que eu tô gravando, eu não tenho texto pra eles. Eu simplesmente acordo e eu penso, tá, eu tenho que gravar o vídeo da manhã. Aí eu já começo a pensar do que eu posso falar. Aí eu simplesmente ligo a câmera e falo assim, eu não dou mais oi, né? Essas GTVs que eu tô fazendo são totalmente diferentes do que eu geralmente faço. Aí eu não dou oi. E daí eu já começo com uma pergunta do impacto. Porque é a pergunta que eu já tava pensando desde o início da manhã, sabe? Então eu acredito muito nisso, de tipo, tu trazer espontaneidade, sabe? Eu acho muito importante porque é o jeito que as pessoas se identificam contigo. Porque ninguém é aquilo ali, um texto pronto e falar, gente, então... Verdade. Ó, agora aí eu vou falar um pouquinho de mim. Eram 20 pras 8, minha namorada foi pra aula de Muay Thai, se ela luta. E aí eu falei, nossa, eu tô muito... Eu tô nervoso pra entrevista com a Gi, né? Porque... Quando a gente tem admiração, a gente fica mais nervoso ainda, né? E aí ela falou, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo e tal. Eu falei, ah, cara, eu vou ser o mesmo e deixar a coisa acontecer. E eu acredito muito nisso que você falou também. Eu acho que a espontaneidade, nós temos... A Giana é a Giana, cara. Não tem jeito, não tem como. Se alguém tentar, ó, Giana, você tem que sentar assim, falar isso, não vai ser a Giana. E as pessoas que estão aí se apaixonarem exatamente pelo que você é, né? Então, fica fácil, não é? Ô, Giana, deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu ouve? O que você coloca pra ouvir? Aqui no condomínio onde eu moro, parece que as pessoas só... É só baquejada, né? Eu falo, poxa, gente, muda um pouquinho. Vamos ouvir o Emílio Santiago de vez em quando, né? Saber quem foi, sei lá, José Augusto e tal. E você, Gi? O que você ouve? O que você ouvia quando era com seus pais lá, que foram uma grande influência pra você? Porque hoje a Giana é resultado de tudo isso, né? É. Quando eu era pequena, eu era muito fã do Justin Bieber. Olha aí! Muito! Era daquelas fãs que chorava, 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 chorava. Que dança pra caramba também, né? Começou a passar o tempo e eu fiquei muito fã da Ariana Grande. Porque eu acho ela um gênio na música, né? Essa mulher é absurda, absurdamente absurda. Eu gosto muito de escutar música em inglês. Eu gosto muito de músicas que tenham bastante vocais, sabe? Eu gosto de músicas ricas. Como eu comecei a compor bastante em português agora, então, obviamente, eu tenho que escutar funk, eu tenho que escutar o que tá comercial agora, né? Mas eu amo música inglesa, eu amo música rica, assim, sabe? Tem uma música que eu sou apaixonada, que é... Como é que é o nome dela? Ela começou a fazer sucesso agora no YouTube, que é uma música muito antiga, mas ela é em português. Bom, durante a nossa entrevista eu vou lembrar e vou falar que eu sou apaixonada por essa música. Legal, cara. É porque eu acho que essa base, essa base dos anos 70, 80, tem muita coisa aí pra ser explorada, né? E o pessoal tá trabalhando muito em cima disso, né? Muito. Eu, particularmente, ouço de tudo também. Samba, rap, MPB, eu amo melim, adoro ouvir melim. Aliás, eu já fiquei imaginando daqui, poxa, ela já pensou um feat de ânimo e melim. É, inclusive, a minha, a minha presidência de canto lá de Santa Maria, ela me colocava pra cantar muita música antiga. E eu virei uma fãzaça, assim, da Elis Regina. Eu acho ela sensacional, sabe? Não tem como. Uma força, né? Uma força na voz. Interpretação, tudo. Clara Nunes, tem um pessoal muito bom aí dentro da música. E atualmente, você tá ouvindo por conta do seu trabalho, né? Mais funk e tal. Mas quem que não sai da playlist da... dos mais novos agora? Da... da Giana. A Anitta tá entrando muito nas playlists. Essa nova música dela ficou sensacional. O clipe também tá... Menina do Rio, né? Se eu não me engano. Essa mesmo. Eita, louco. Visionária, né? Visionária, né? Bem... Você sabe quando eu ia pra fora, assim, do país? As pessoas conhecem muito o Tom Jobim. Eu trabalhava muito com Colômbia, Venezuela, tal, não sei o que. E o pessoal falava muito de Tom Jobim, Alexandre Pires e Roberto Carlos. A minha mãe ama Alexandre Pires. Nossa, eu sou suspeito. Aliás, tá me devendo uma entrevista aqui, viu, Alexandre? A gente tá pra marcar uma entrevista, só não deu certo ainda a agenda. E o que que acontece? Por quê? Porque foram cantores que se dispuseram a gravar em espanhol. Eu não sei o que acontece com o brasileiro, porque nós, aqui no Brasil, somos cercados por países que falam espanhol, né? Mas a gente não se preocupa em falar espanhol. E é um mercado a se trabalhar, não é verdade? Com certeza. Então, você vê, o Alexandre, quando ele faz show no Uruguai, na Argentina, os shows dele são ingresso esgotado. É uma coisa de louco. É uma loucura. E eu acho que a Anitta teve essa sacada, né? Não, peraí. Vou começar... Até porque ela tava com algumas limitações aqui também. Eu fazia muitos shows da Anitta, né? Eu trabalhei numa rádio aqui em São Paulo. E aí, quando ela falou, não, peraí, vou... Eu quero ir pra fora. Porra, do caramba. Eu acho muito mérito, assim, pra ela, onde ela chegou. Eu sei que teve um comentário do Rick Bonadio, aí nem vamos entrar nessa questão, mas ela tem muito valor o trabalho dela, assim, pro nosso país, né? E tá vendo? Já é uma inspiração, uma referência pra você. Com certeza. Todo o passo que a Anitta dá é completamente pensado, né? Ela não deixa... Não dá uma corda sem nó. Hoje, e pra dançar aqui, você falou que você fez dança de salão, dança... Estileto, como chama? É, estileto. É. E onde que se encontra lugares pra se dançar agora, né? Agora não, por conta da pandemia, mas em São Paulo. Eu queria fazer um convite pra você, um dia de você conhecer Baile de Nostalgia. Você já ouviu falar? Aí, não. É novo. Você lembra que tinha nos anos 80, aquela galera que tinha um DJ e todo mundo ficava fazendo uns passinhos? Aham. É um pessoal mais velho, que geralmente frequenta. Mas é muito legal, assim, todo mundo é amigo de todo mundo. É baile de Nostalgia, baile Charme, tem gente que chama. É um movimento da dança que acontece. Acho que eu já escutei. Baile Charme, eu acho que eu já sei esse nome. É. Eu vou mandar depois uns links pra você. Tá bem. Muito rico também. Porque eu sinto falta, assim, de lugares pra dançar, realmente, né? É, então, eu faço aula de jazz e contemporâneo na Millennium, que é uma escola grande aqui de São Paulo. Os professores também, a maioria dançarina de algum artista. É muito legal essa escola. Millennium? Ó, já vou deixar a dica pra galera de São Paulo aí. Onde fica essa escola? Que região, assim? Moema. Moema. Ó, galera da Zona Sul aí, ó. Ali, Moema, tem outros lugares também, como Jaime Arocha, mas é bacana saber que tem, porque muita gente gosta de dança e às vezes fica sem saber onde que eu acho. É, eu encontrei esses dias, eu tava vindo pra casa de Uber e eu encontrei uma... uma... uma de dança de salão. Eu só não lembro o nome, mas é bem legal também. Eu queria voltar a fazer. Legal. Eu geralmente posto uns vídeos dançando bachata, zuki. Eu adoro. Zuki. Zuki eu tentei, é muito difícil. Nossa. Eu gosto de samba rock. Eu não sei dançar, assim, mas eu acho lindo samba rock. É, eu aprendi a... eu fiz aula de samba, só. Samba, gafieira, né? Samba de gafieira, isso aí. Samba de gafieira. Muito legal, cara. Ó, gente, quanta coisa essa moça aí traz pra gente de conhecimento, né? De sabedoria. Muito bom bater esse papo contigo, Gim. Eu, de verdade, cara, eu torço muito pra que você possa se desenvolver aí dentro dos seus projetos, na música, na arte de um modo geral. É muito legal que você... você traz tudo contigo, né? Você... Ah, ela canta bem, mas não... Não, ela dança, mas não canta. Não. É impressionante que você... Você canta bem, você... Poxa, tá compondo. Sabe? É uma riqueza muito grande. E eu torço pra que... Nada se feche, assim. Que você só possa pôr pra fora toda essa sua criatividade, todos esses seus planos. E eu tenho certeza que você tá bem assessorada aí, pessoas ao seu lado, na vida pessoal, na vida amorosa. Seus pais devem estar super orgulhosos de vocês, de você, né? Tem familiares seus aqui também em São Paulo ou deixou todo mundo lá no sul? Deixei todo mundo no sul e vim sozinha pra cá. Nossa! A saudade deve ser grande, né? Deve ser difícil encarar uma cidade nova, assim, sozinha. É, eu perdi a minha avó enquanto eu tava aqui e perdi a minha cachorrinha que tinha 10 anos já. Nossa! Então, eu... Eu senti menos. Obrigada. Eu tive que batalhar muito. Tem sido muito difícil. Mas eu batalho muito, muito, muito. Eu estudo muito e eu batalho muito. Inclusive, esse dia eu tava conversando com a Raquel, né? E ela falou assim, Gi, tu deixou a tua adolescência e decidiu viver do teu sonho. Porque eu poderia estar lá na minha cidade fazendo uma faculdade normal ou com meus amigos. Que nem um adolescente normal, né? Mas eu decidi simplesmente deixar tudo isso e vim viver meu trabalho e meu sonho, né? Inclusive, a faculdade, eu pensei em fazer marketing. O meu sonho, o sonho, assim, mais pra frente é fazer psicologia. Mas só pra estudar mesmo, porque eu amo psicologia. Eu faço terapia há sete anos, quase oito. Então, eu sou uma amante de psicologia, assim, sabe? Só que eu decidi fazer marketing justamente pra conciliar com isso. Pra eu poder estar lado a lado com todo mundo que trabalhar comigo e eu conseguir pensar e estar sempre junto, assim, sabe? Pegar no mesmo ritmo. Compreender também o trabalho das pessoas que estão à sua volta. Olha aí, cantores que estão no mercado há tantos anos. Isso é empatia, né? Você saber, poxa, a dificuldade, os pontos fortes, a facilidade de cada um. É muito bom isso. Estudar. E você vai ter domínio também da sua carreira. Você vai saber como acontece em cada processo, né? Muito legal, cara. Muito bacana. Ô, Gi, deixa eu... Vamos fazer um desafio. Ó, antes de mais nada, vamos falar com esse pessoal que tá aqui. Porque, gente, olha, são muitas mensagens que aparecem aqui de pessoas que são... de pessoas que são apaixonadas pelo seu trabalho, né, Gi? Isso aqui é muito legal. Eu sei que, ó, pessoal que pede aqui, manda beijo, diz que tá morrendo, pediram pra chamar a Lari. A Lari está escondida. Perguntaram quantas músicas você lança esse ano. Tem mais uma vindo pela frente aí, mas tem mais quantas pra até o final do ano? Mais ou menos? Bastante. Bastante. Bastante, gente. Esse ano a gente não vai parar. Esse ano vai ser só lançamento Tem gente pedindo pra Gi dançar. Meu Deus do céu. Que legal, cara. Muito feliz em falar com você. Você faria um... Posso te propor um desafio? Pode. Canta um trechinho, assim, ó. E é um desafio que... Pra lá dos brabos, hein? De alguma música aí que você acha que... Poxa, pode te representar bem. Essa música é Searching... Searching for Love. Searching for Love. Meu inglês, ele é maravilhoso. É uma música bem bacana, né? Ou uma da Elis, assim. Tem alguma coisa que você pode mostrar pra gente? Uma da Elis? Pode ser também. Alguma que você goste. Nossa, o seu professor de canto vai ficar orgulhoso agora. Tem uma da Elis que eu amo muito, que é... Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas ainda somos os mesmos E vivemos... Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Meu Deus! Eu tava aqui, eu falei Eu vou pedir isso ou não Porque, gente, é um desafio muito grande Pra quem tá nervoso Não tem instrumento Não preparou nada Obrigado, obrigado Muito obrigada Isso é mais uma prova, assim Da qualidade que você tem musical Como cantora Você traz uma força na voz Muito grande Mas ao mesmo tempo Uma doçura, assim, sabe? Um jeito doce É muito estranho fazer uma leitura Qualquer dia eu vou fazer um texto Só pra tentar escrever de Ana Mello Mas é muito legal, viu? Parabéns Eu acho que você tem um caminho aí Muito próspero pela frente Muito obrigada Tá bom? Eu vou estar esperando o texto Eu vou estar esperando o texto Descrevendo de Ana Mello Olha, agora é um desafio para o Coruja Agora é um desafio ao Coruja Mas eu farei Eu farei Prometo Até porque, minha amiga Agora Você se prepare Porque eu não vou parar De te encher a paciência Sua Da Luana Da Marcinha Estiva Eu vou parar de encher Eu sabe Toda vez que tiver Coletiva Lançamentos Essas coisas Eu vou estar Eu vou estar lá Num cantinho Lá Batendo Eu sou fotógrafo também Viu, Gini? Pode chamar Eu vou estar fazendo meus clips Estaremos Foi um prazer falar contigo Obrigado Marcia Estiva A assessoria Vou deixar o meu agradecimento Aqui também Para Paulinho Da Entusiastas Que eu tenho Um pessoal que Me veste Olha, eu estou Famoso Aliás, você tem também Hoje Não, porque A minha assessoria A minha assessoria é eu Porque, cara Eu vejo seus vídeos Você postou Eu estava com uma roupa verde Esses dias Uma blusa Um moletom Sei lá Eu sempre vejo seus vídeos Você sempre está impecável Você tem um Personal stylist Olha Eu mesma A Raquel Minha assessoria Pronto Não, parei Não Você também Entende de moda Além de cantora Compositora Interpreta Ah, não Ah, a Lari A Lari A Lari É uma das minhas Maiores estilistas É mesmo, cara Sensacional, meu Não, eu até ia comentar Ainda bem que eu lembrei Eu ia comentar isso Porque você Sempre nas lives Nos vídeos E tal Eu falo Meu, não é possível Tem uma produção Porque E é você Caraca, meu É a artista completa Perfeita Muito obrigada Um beijo Obrigado Galera que acompanhou Aí Gi Parabéns Sucesso pela frente Precisando Estamos aí com o Vino Coruja Semana que vem Uma outra entrevista Com a galera Acompanhem Giana Mello E Vino Coruja Tamo junto Um beijo Um beijo, tá Um beijo Beijo, gente Amo muito vocês Muito obrigada Por ser tão fiéis De estarem aqui Nessa live toda Não esqueçam De acompanhar o Coruja Que ele vai estar aí Fazendo bastante entrevista Tem vários artistas Que ele chama aqui Então acompanhem muito ele Amo vocês E daqui a pouco Tem bons dias de madrugada Vou te falar Viagem de uma generosidade Um beijo pra você Tá? Obrigado Beijo Tchau Vamos patinar Logo eu vou te chamar Pra patinar Vamos Tchau 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 Tchau